Desafio estabelecer conexão com o dispositivo, 4 estágios aí da parte 8 do Navibe Vou ensinar vocês a como completar esse desafio, mas não esqueça Vem aqui em loja de Fortnite, clica em apoiar no criador, usa o código GabrielGF na loja Tô sempre ajudando vocês, então me ajuda também me apoiando Tamo junto, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando Então simbora pra nossa partida Aí galera, a gente tá aqui dentro da partida Quando você clica no nome do desafio ele mostra vários locais Você vai escolher esse local aqui, tá? Peraí que eu já vou mostrar ele certinho pra vocês Porque eu tô caindo ali, ó Vocês vão marcar nesse local aqui Pra você estabelecer a conexão, beleza? Estabelecendo a conexão com esse daqui A gente já vai pros outros locais que estão bem pertos Então simbora e vamos lá Bom, videozinho bem rápido pra vocês Então partiu Bom, vamos estabelecer aqui a conexão E a gente já vai direto pro cruzamento cremoso, né? Tchau Beleza Estabelecer essa conexão Estabelecer essa não, estabelecer essa conexão Ó Visite o cruzamento cremoso Vamos pro cruzamento cremoso a partir de agora Vamos lá pra ele E eu já volto Visitei o cruzamento cremoso Já completou Eu nem cheguei perto dele direito Agora a gente vai ter que visitar o laguinho da lezeira Fica bem aqui Só marcando o laguinho da lezeira E bora ir pra lá Pegar esse táxi e eu já volto Estamos chegando aqui no local Acho que se a gente subir na borda já vai completar Vamos ver, vamos ver Vou precisar ir lá dentro Ó Visite o laguinho da lezeira Agora a gente vai pro Colete o capacete do origem do terceiro posto Avançada do sete, tá? Só vim onde eu marquei E partiu Vamos pra lá e eu já volto Aqui galera, estamos chegando aqui no local Ó Simbolozinho já tá bem ali Então é só você vir aqui E pegar Beleza? Desafio completo Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sino E se possível Use o código GabrielGF na loja Eu vou ficar muito feliz Isso me ajuda demais E que Deus abençoe Todo mundo que tá me apanhando Agora faz a boa Clica no vídeo que tá aparecendo Na direita embaixo Da tela Que é meu vídeo de realidade virtual Do canal GabrielVR Tá na direita embaixo Da tela, beleza? Caso você não consiga clicar Tá no comentário fixado Meu vídeo de realidade virtual Do canal GabrielVR E dá uma passada lá É nóis Fique com Deus E até o próximo vídeo E falou